Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo trabalha com drones aí já? Quem trabalha com drones? Levanta a mão. Boa, beleza. Então, o pessoal da Campus me pediu para participar aqui do evento esse ano para trazer um pouco do uso dos drones profissionalmente, não para lazer. E nem para filmagens, que é uma coisa que muita gente acha que o grande mercado de drones é filmagem. Não é. 4% das aplicações profissionais de drones no mundo são de filmagens. Então, eu resolvi... Na quarta-feira nós fizemos um painel sobre inspeções no palco empreendedorismo. E aqui, hoje, eu convidei dois especialistas para conversar lá. E aqui, da mesma forma, não vou fazer a palestra, vão ter dois especialistas aqui para falar do assunto de delivery. Eu vou fazer uma pequena apresentação de um slide só, falando... Vou pedir lá para o Hernando passar. Vou trocar. Vou dar um panorama rapidíssimo para vocês. Tendo em vista que o painel aqui, a arena é de startups, é, de repente, motivar vocês a desenvolver negócios usando drones. Vocês vão ver que fabricar drones não é mais um negócio. Drones é um commodity. Está virando um commodity. Cada vez mais barato. Grandes empresas fazendo. Então, a intenção é desenvolver em vocês uma ideia de aplicações na área de serviços, que é o grande mercado dos dólares. Bom, esses números já representam o que eu falei. Num faturamento previsto em 2020, de 12 bilhões de dólares, o faturamento de serviços, 127 bilhões de dólares. Você já vê aí uma proporção de 10% e um crescimento de 30% globalmente a cada ano. Nós começamos a mapear esse mercado em 2015. Nós fazemos uma feira, a Drone Show. Ela é realizada anualmente aqui em São Paulo e é focada só para a área profissional. Nós mapeamos em 2017 700 empresas. E o ano passado, a ANAC, que regula o setor, já tem 2.850 CNPJs operando 21 mil drones só para uso profissional. Certo? Bom, aquele gráfico, então, conta um pouco da história que eu estava falando anteriormente. Vocês notem ali que entretenimento, corrigindo, não é 4%, é 7%. Mas é um mercado, é uma fatia bem pequena desse bolo todo aí, né? A área de infraestrutura é a área que mais tem consumido, ou tem potencial de consumir os serviços com drones. Falando de uma maneira bem genérica, inspeções de plataformas de petróleo, inspeções de oleodutos, gasodutos, prédios, enfim, torres eólicas, torres de celulares, isso tudo é inspecionado, utilizando métodos, muitas vezes demorados, perigosos, né? O drone pode fazer isso muito melhor, já está fazendo isso. Transporte, uma fatia desse transporte é o delivery, que é o tema que nós vamos ter daqui a pouco. A segurança, principalmente segurança privada. Área de seguros, muito forte também. Área de mineração, tanto o transporte de minas abertas, o transporte do material, como vigilância de barreiras, de barragens, né? A gente acabou de ver esses desastres todos, e agora a gente pode ver que tem muitas ferramentas que poderiam ter evitado ou minimizado esses acontecimentos. E a parte de agronegócios, talvez esse gráfico no Brasil seja um pouco diferente, isso aqui são dados globais. O Brasil é um país grande, um agronegócio muito desenvolvido, pode ser que aqui no Brasil, diria que com certeza, tenha um mercado de agronegócios talvez até maior que o de infraestrutura nesse momento. E a gente tem a notícia que pelo menos 5% do mercado de agronegócios já está utilizando drones. Portanto, faltam ainda 95% de uso de drones. E concluindo, quando vocês pensarem em drones, a cadeia produtiva dos drones, ela é formada pelo equipamento, que sozinha não faz nada, só voa. Depois vem os sensores, a tecnologia embarcada. Os sensores de vários tipos, sensores óticos, termais, multispectrais, muitas das vezes o sensor é mais caro que o drone. Você tem os softwares que fazem a navegação automática, a navegação autônoma ou a navegação automática. O software de processamento de dados, no caso da agronomia, da agricultura, o produtor, ele não quer uma foto da fazenda dele, ele quer um modelo digital do terreno, por exemplo. Então, tudo isso faz parte da cadeia produtiva e além dos prestadores de serviços. Eu diria que 90% do faturamento do setor são os prestadores de serviços com drones. Então, é isso, essa é uma ideia inicial. Vou passar para o Samuel. O Samuel vai falar sobre a startup dele, o estágio que ela está hoje, numa área que vocês vão ter muita surpresa, quem acha que a Amazon está entregando as coisas, não é bem assim. E depois o Pedro vai falar sobre a demanda desse tipo de tecnologia para a área de saúde. Sim, e está formatado para a gente sobrar pelo menos uns 10 minutos para perguntas, né? Então, vocês podem ir já pensando em perguntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensar que, pô, será que já está aí? Será que está longe? Será que está perto? Eu vou trazer para vocês hoje um pouco do que acontece no mundo, em termos de transporte aéreo com drones e o que é realmente fato a respeito desse assunto. Bom, só para contextualizar, então a gente tem no mundo hoje praticamente duas metades, né? Cerca de metade do mundo vive em áreas consideradas rurais. E a gente tem aí cerca de um bilhão de pessoas que não tem acesso à infraestrutura rodoviária. São locais que, em época de chuva, fica completamente isolado, essas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de suprimento, principalmente em regiões tropicais na África. No Brasil também a gente tem situações semelhantes. Então fica um pouco complicado entender como essas pessoas aí vão ter o acesso necessário a medicamentos, a própria comida mesmo em si, né? Como elas vão chegar a uma situação dessa? A gente sabe que, na África, um outro exemplo, né? Para eles conseguirem sair desse tipo de situação, né? Onde estão completamente isolados, se partirem para essa tecnologia aqui, eles levariam cerca de 50 anos. Para ter uma malha rodoviária parecida com a que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então pode existir algo um pouco melhor do que tentar gastar mais de 50 anos de desenvolvimento com uma tecnologia que a gente já sabe que é cara de manter e que nem sempre resolve a questão de mobilidade, de trânsito. Bom, a outra metade do mundo vive em cidades, cerca de meio bilhão de pessoas, né? Em mega-cidades, ou seja, aquelas com mais de 10 milhões de habitantes. E o que elas têm em comum? Que a gente já sabe, né? Isso daqui. Então, são congestionamentos intermináveis. Criam-se faixas. Continua condicionado. Cria mais uma faixa. Continua condicionado. A gente vê motociclistas se alinhando em um corredor considerado até ilegal. Só no ano passado, contabilizaram cerca de mais de 300 óbitos de motociclistas somente na cidade de São Paulo. Então, assim, são problemas que nenhuma cidade hoje, nem em país desenvolvido, conseguiu resolver. Que é a questão do trânsito. E aqui as pessoas, elas estão perdendo... Não é tempo. Eu falo muito com o Pedro, né? Essas pessoas estão perdendo vida. É uma hora que você pode estar com seu filho, com a sua filha, com a sua família, você estar dentro do carro. Bom, então a gente acredita que o transporte aéreo com drones, ele não é a solução para isso tudo. Porém, ele vai ajudar a desafogar bastante o fluxo de veículos na cidade. Além de emitir muito menos carbono, ser um meio de transporte mais eficiente. É algo que a gente realmente imagina que não está longe. E os drones, se comparado a caminhões, eles vão emitir 200 vezes menos carbono na atmosfera. E podem chegar a ser 260 vezes mais barato que um caminhão. Mesmo se a gente comparar os drones com o táxi, um carro híbrido, ou até uma moto, a gente vê que ele é muito mais rápido, gasta menos e polui menos. Aqui eu trouxe para vocês um indicativo, é uma projeção, né? De 2021 até 2025, de custos comparados a entregas, num highway de 8 km, comparando o drone com a bicicleta e carro. Então, mesmo assim, quando você tira o fator humano da questão, o drone chega a ser infinitamente mais barato. E a tendência é que se fique mais barato com o passar dos anos. A gente sabe que hoje ainda existe o papel do piloto de drone, porém, futuramente, esse papel, em alguns casos, vai se traduzir em autonomia. E a questão de custos só tende a reduzir. Aqui é uma projeção de mercado. Agora em 2018 mesmo, a gente já tem 6 bilhões de dólares em mercado para logística com drones. Até 2027, esse mercado vai subir para 29 bilhões de dólares. Então, esses são dados globais, de Ásia, América Latina, América do Norte, Europa. E já é considerado que a grande maioria dos delivery drones vão ser aparelhos de até 2 kg. Cerca de 80, 85% dos produtos de e-commerce hoje são baseados em produtos de até 2 kg. Bom, agora há alguns casos, pessoal. Casos reais do que vem acontecendo no mundo. E como os drones estão sendo aplicados para realizar transporte aéreo. Aqui é uma imagem de um vilarejo em Madagascar. Essas pessoas vivem de uma forma bem mais primitiva do que a gente conhece. E eles estavam sendo praticamente dizimados pela tuberculose. Então, uma pessoa contraiu a doença e começou a se espalhar para os outros moradores. E uma empresa, a Vayu, teve então aquela oportunidade, aquela ideia de utilizar os drones para tentar solucionar esse problema. Então, uma pessoa, um enfermeiro local, coletava sangue desses moradores e o sangue era enviado via drone até um laboratório que ficava na cidade para ser analisado se tinha tuberculose ou não. Caso o diagnóstico fosse positivo, o próprio drone voltava com os medicamentos para tratar aquele vilarejo. Então, foram crianças que foram salvas, mulheres, pais, famílias inteiras, com uma tecnologia já existente hoje, com drones. Essa aqui é a Alice. Essa jovem de 22 anos, ela entrou em trabalho de parto em Ruanda e teve complicações. Ela teve hemorragia interna e os médicos não tinham outra solução a não ser fazer a transfusão de sangue da jovem. Então, ela estava praticamente predestinada a falecer naquele dia. Só que ela foi salva por um drone da ZipLine, que em cerca de 20 minutos entregou uma bolsa de sangue necessário para a transfusão. Ela foi salva, o bebê foi salvo, hoje eles vivem bem e agradecem muito a ZipLine pelo feito. Essa empresa já opera em Ruanda há alguns anos, de forma rotineira. Já realizaram mais de 300 mil quilômetros de voo, mais de 7 mil bolsas de sangue foram entregues. Já teve mais de 4 mil voos em situação de emergência. Houve um aumento de 175% no acesso a sangue. Então, se imagina um país onde você não tem uma malha rodoviária que auxilie nessa logística, o tanto de produto, de material médico que é desperdiçado. Então, eles conseguiram reduzir isso drasticamente no país. Um outro exemplo, agora num país desenvolvido, a gente está falando aqui de Lugano, na Suíça. São dois hospitais que estavam tentando agilizar a logística de amostra de laboratório para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pacientes do hospital. Então, aqui no Google Maps é possível ver que o traslado de um hotel ao outro leva 8 minutos. Então, não é muito tempo, mas às vezes para uma amostra sensível de laboratório é. Então, em linha reta, chega a praticamente menos de 1 quilômetro. Então, eles começaram a utilizar um drone para levar essas amostras de um hospital ao outro. Foram mais de 70 voos autorizados em área urbana pela agência regulatória daquele país. E os resultados foram muito, muito significativos. Os pacientes realmente conseguiram ter o diagnóstico mais rapidamente, consequentemente saindo do hospital mais cedo. De acordo com a Airbus, isso é um blueprint que foi publicado por eles há alguns meses, nos próximos 15 anos, começando a partir desse ano, nos próximos 15, cada vez mais os drones vão estar ocupando os céus, e até lá cerca de 16 mil delivery drones vão estar voando, só na cidade de Paris. Então, aí dá para imaginar como vai ser o futuro daqui a alguns anos. Principalmente para vocês, startups, dá para imaginar o que vocês podem fazer com um mercado grande desse. Hoje, praticamente o fluxo aéreo do mundo todo, ele se comunica da aeronave para as bases, para torres de controle, mas amanhã isso vai se transformar de uma certa forma que todas as aeronaves vão se comunicar entre si, através de sistemas digitais próprios, e em terra também. Então, isso vai proporcionar o táxi aéreo a ser uma realidade. Por exemplo, o táxi aéreo da Uber ou da I-Hang na China são exemplos de veículos que já existem, mas dependem de uma infraestrutura dessas que está pronta para operarem com maior segurança. Os drones vão se beneficiar também dessa infraestrutura no momento que as regras sejam já definidas para se criarem os corredores aéreos necessários para voarem. Então, aqui é um exemplo de um corredor aéreo dentro de um aeroporto. Hoje, drones não podem voar próximo a aeroportos. Mas, quando essa infraestrutura já estiver pronta, praticamente teremos centros de delivery nos aeroportos para coletar mercadorias dos aviões e já sair do aeroporto para outros centros de entrega. Então, isso agilizaria muito a logística. Então, são alguns paradigmas aí que vão ser quebrados, já vêm sendo quebrados. A segurança sempre vai ter que ser tratada como para mal. Então, em primeiro lugar, tem que ser muito seguro. O espaço aéreo precisa ser compartilhado. Os drones vão precisar, se permitidos, eles se autopilotarem, ou seja, não ter um piloto por trás para que isso realmente ganhe o mundo inteiro. Todas as frotas vão se autogerenciarem. O espaço aéreo vai ser harmonizado. As regras vão se harmonizarem. Hoje, isso já vem acontecendo, de certa forma. E tem que ser a prova de futuro. Hoje, a gente vê drones. A gente tem uma ideia do que é isso. A ideia de aplicações. Mas, pensando daqui a 20 anos, como serão esses drones? Lembra, tenta imaginar aquele vídeo do começo que eu passei. Como aquilo seria possível? De que forma a gente tem que construir hoje a infraestrutura necessária para aquele vídeo se tornar uma realidade? Agora, eu queria só fazer uma pergunta, pessoal. Vocês que estão aqui, quem já ouviu falar de drones que fazem entregas que não sejam da Amazon? Levanta a mão. Três? Então, vamos lá. A Amazon, hoje, é a empresa que menos faz entrega com drones no mundo. Vou mostrar para vocês. Na China, a JD.com já realiza voos rotineiros. No Canadá, a Drone Delivery Canada, a empresa daquele país, realiza entregas nas zonas rurais do Canadá. Na Nova Zelândia, a Flirty começou a distribuir comida com seus drones. Na Austrália, a Google vem testando a sua X-Wing, entregando lanches, os burritos, em alguns parques. No Japão, a Rakuten fez parceria com uma startup, a ACSL, para transportar produtos em campos de golfe, água e comida. Nos Estados Unidos, a Boeing vem testando um super drone para toneladas, um cargo drone, no caso, para carregar toneladas. Em Singapura, a Airbus já desenvolveu uma malha aérea que eles chamam de Skyways. Isso funciona completamente, 100% autônomo. Os drones coletam os pacotes, entregam em centros de distribuição dentro do campus que já está autorizado. E no Brasil, temos a SMX. Somos a primeira empresa aqui na América Latina a explorar tecnologia e a realizar entregas. Em agosto do ano passado, fizemos a primeira entrega do Brasil aqui no interior de São Paulo, na cidade de Rifaina, autorizado pela ANAC, seguindo as normas e a regulamentação vigente. Então, o nosso drone, ele segue aquela filosofia dos drones que farão entregas de cargas leves, até 2 kg. A ideia é realmente utilizá-los na área da saúde, na área industrial e também no e-commerce. Junto com o drone, a gente precisou desenvolver todo um sistema automatizado, onde a gente define as rotas de voo, a altura, onde serão coletadas e entregues as mercadorias. Então, essa seria a tela do piloto. O piloto, ele vai ter ali apenas o acompanhamento do voo. Ele não pilota o drone. Ele apenas acompanha o voo e toma alguma ação necessária, se for preciso. Então, esse seria um cenário industrial, onde você tem uma grande planta industrial. Imaginando aí indústria automobilística, indústria aeroespacial. Você tem hangares, é um local muito grande e você precisa de uma logística rápida para levar peças de um lado para o outro. Então, essa é uma aplicação bem interessante. Na indústria de óleo e gás, os drones hoje podem transportar peças entre plataformas de petróleo. Só para citar exemplos, às vezes é preciso deslocar um helicóptero para transportar uma peça de 1 kg de uma plataforma para outra. Então, imagina o custo disso. E aqui no Brasil, então, fizemos essa primeira entrega. Foram 33 voos em Rifaina. 33 entregas com sucesso. Foi uma parceria com uma rede de farmácias da região. E a ideia foi testar, fazer o teste real de entregas na ideia do e-commerce. Fazendo uma compra online e recebendo em casa o produto. Bom, obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Pedro. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindo todos aí. Samuel explanou muito bem o que o universo drone e a possibilidade logística pode trazer de oportunidade para todos que estão aqui. E minha missão é mostrar para vocês a realidade do que acontece agora. Está acontecendo agora em São Paulo, nos grandes centros. Para vocês entenderem como essa situação é gritante. A gente pensa muito é para o futuro, vamos trabalhar para lá. Não, mas é uma necessidade de agora. Speed Transfer, minha empresa em transporte, logística expressa 24 horas. Deixa eu adiantar aqui. Empresa brasileira, transporte de espécie de precisão com motofrete, utilitários, médios e VUX. Estamos há 14 anos em atendimento 7 por 24, ou seja, a gente não para. Trabalhamos para hospitais, laboratórios, é o tempo inteiro entregando, transitando para lá e para cá. Mais de 2 milhões de atendimentos únicos em nossa história. Boa parte em prol da saúde e da vida. Em cima disso, a gente veio falar e veio fazer um paralelo do que é o transporte expresso realizado aqui nas grandes centros com o drone delivery que a gente está brigando muito por fazer. Então, não posso nem falar que a gente vai boicotar o moto, o carro, não é isso, porque eu vivo disso. Mas a gente precisa de solução e eu vou traçar a partir de agora algumas situações importantes para vocês observarem. Bom, como eu disse, a nossa luta é para que a gente possa trazer o drone salvando vidas realmente e também fazer com que o tempo e o custo e a prevenção de acidentes seja cada vez menor. Tempo é vida, né? Observem bem essas fotos aqui, vocês vão entender por quê. Eu vou precisar passar nessa apresentação dois videozinhos reais do que acontece para vocês linkarem ao universo de trabalho que a gente vive e também a lentidão por causa de trânsito, por causa de condições climáticas, enfim, que a gente enfrenta que o drone superaria em relação a isso. Isso aqui é radiofármaco, tá? Veículo para poder ser realizado é uma Fiorino pela Anvisa, tá? Pela Vigilância Sanitária ou uma Doblon similar com revestimento de chumbo porque isso aqui ele vai muito em PET scan em ressonância magnética para fazer os exames e de prazo muito, muito, muito curto. Ou seja, é pegar e 30 minutos chegar no local de destino para o exame porque senão ele perde potência e vai desperdiçar. Trabalho cronometrado, assim como tem o oncológico, o termolábio, o biológico, na saúde é muito isso que vive. A gente vai passar um videozinho agora mas observe o tamanho da carga. É isso aqui, ó. Para a gente levar num carro. Solta, por favor. Bom, vamos lá que ele está tentando soltar o vídeo. Não está conseguindo? Se quiser eu sigo aqui e depois volta. Pode seguir? Pode seguir? Pode seguir? Posso ilustrar também sem problema caso você não esteja conseguindo colocar aí. Então pode voltar. Pode voltar que eu coloco. Coloca para mim a apresentação novamente. Vamos lá. Então, pessoal, o vídeo eu mando depois que quiser o contatinho eu mando no pessoal de cada um aí. Deu um bugzinho ali mas vamos seguir. O que dizia esse vídeo? A importância do que é o radiofármaco que muita gente não conhece. É a presição que ele tem que ser feita, a velocidade que ele tem que ser feita e o quanto caro é para a gente fazer em Fiorino hoje com dobrou a placa de chumbo para poder revestir. Seguindo, isso aqui é um case real meu. Transporte de biológicos. Mauri aqui de São Paulo, né? É isso aí? Alguém da Zona Norte aqui? Zona Norte de São Paulo, o pessoal conhece bem. Vou mostrar. Isso aqui é um serviço que eu executei por muito tempo para um grande laboratório. Coleta de exame no setor público. Ou seja, todos que aqui que vão numa AMA, numa UBS, eles precisam realmente fazer a coleta às sete, sete e meia da manhã. mas pouca gente sabe o trajeto desse sangue depois que sai da UBS. E quanto importante seria um trajeto mais rápido para que a gente possa ganhar tempo e perder, evitar de perder não só tempo, mas também vidas. Vocês vão entender por quê. Cada ponto, cada cor é um carro. Não pode ser por moto. Biológico tem que ser por carro. Que é realizado todos os dias, isso acontece até hoje, em todos os postos AMA e UBS da cidade de São Paulo da Zona Norte. Eram 107 postos que são feitos. Aí vocês veem lá que graças a Deus a gente tem o roteiro, tem frota própria, acompanhado, mas a gente é refém de trânsito, refém de pessoas. Pode atrasar, pode bater, um monte de condição. Observem que cada ponto é cronometrado, só que a gente precisa ter 20 minutos no máximo de um posto a outro. Correto? Para a gente coletar, aí víamos para a feguesia do O, que é onde é o ponto-chave do transbordo, para levar para o Favir e no laboratório até as 13, coletando 7,6, começando a coletar 7,6, 8 horas. Falo para vocês, quantas vezes isso chegava a 13 horas no laboratório? Metade dos eventos. Uma outra metade se perdia, ia chegar lá 1,5, 2 horas, mas por má condição de trabalho dos meninos, não. por São Paulo não aguentar mais, não aguentar mais andar, não tem mobilidade, e o que que acontecia? As hemácias acabam estourando, vai perder propriedade do exame, e aí tem que repetir novamente, aquela pessoa que está para um exame de câncer, algo, diabetes, pressão alta, enfim, ela tem que voltar, e aí, saúde pública faz assim, né? fator segurança, então eu falei aqui, tempo é vida, com segurança, sustentabilidade, economia, fator segurança, né? Acidentes dos profissionais de serviço, principais fatores, estresse, trânsito, imprudência, falta de fiscalização, ali tem uma matériazinha, mas pelo visto eu acho que ele não vai conseguir linkar, depois eu mando para vocês também, é uma reportagem do Bom Dia Brasil, falando que realmente cada vez maior o número de acidentes em relação ao transporte expresso, principalmente por motoboys, motoboys, como muito sabe, a gente, muita gente fala, é o mal necessário, né? Todo mundo quer comer uma pizza à noite, todo mundo quer, né? Ninguém sabe como é que está a condição do cara, se ele está bem em casa, se não está, mas temos realmente uma discriminação, isso é normal, né? Então, tudo isso leva a entender o quê? O fator de acidente que acontece nas ruas, com as imprudências, também com o estresse, e principalmente falta de fiscalização, prefeitura, o governo, faz um monte de regras, mas não vai na ponta a ferir o que está acontecendo, e aí você vê essa situação toda que ocorre hoje de tantos problemas, né? O fator de segurança ocorre muito nisso, né? A gente vai mostrar as consequências, óbitos, infelizmente, como o Samuel bem falou, 306 na cidade de São Paulo no ano de 2018, 306 pessoas, motoboys, perderam a vida nesse ano de 2018. E quando o cara não morre, é afastamento, Deus que me livre, mas algumas vezes, invalidez, é, muito tempo parado em caixa e INSS, e como não existe prevenção, vai remediar, e o governo gasta demais com isso, né? Então, é uma coisa muito, muito latente que todos vocês sabem e vivem. E além do mais, sustentabilidade. Eu vivi um grande estresse, vou contar pra vocês, nessa época aí da greve dos caminhoneiros, né? Transporte expresso, ele é proveniente exclusivamente de combustíveis à base de petróleo, gasolina, álcool, enfim, diesel, alto custo, né? Independente de variáveis políticas internas e externas, como a recente greve dos caminhoneiros. Os caras resolveram entrega a gasolina, foi um inferno, eu que faço, entrego muito pra hospitais aí, tinha hospital já parando com problemas de abastecimento, por quê? Porque não tinha como ir buscar. Sorte por Deus, eu atendo um hospital que um grande empresário, ele é dono de uma rede de postos, a gente teve um acesso pra fazer o expresso. Mas eu tinha gasolina pra mais dois dias na frota. Se vai mais dois dias, parava. Aí vocês iam entender o caos que ia fazer no setor de saúde do Brasil, né? E também a economia e todos os processos citados. no tempo, porque como o Samuel falou, né? O projeto do nosso drone delivery SMX foi feita uma entrega em Faina. Depois ele pode passar o vídeo pra vocês também dessa entrega, primeira entrega drone do Brasil. Um minuto e meio no trajeto de 15 minutos. Então, tempo é, não tem como a gente falar. Redução de acidentes, por quê? Sistema aéreo, com certeza, possibilidade de acidente é muito, muito, muito menor. Crescimento sustentável, porque realmente a substituição de combustível, combustível que é caro e poluente pelo drone, não tem nem como comparar, o Samuel falou um pouquinho disso. Tá? Aqui é o seguinte, eu tô dando um briefing rapidinho pra gente depois bater o papo, fazer perguntas e estar aberto a vocês. Nosso trabalho, né? E esse rapaz aqui, infelizmente, é o Ronaldo. Eu tenho 14 anos de serviço expresso, mais de 1.200 motoboys passados pela minha empresa. Infelizmente, ano passado, eu tive o primeiro óbito por acidente de trânsito. Então, a minha homenagem a ele, essa palestra, que a gente briga pra que a gente possa ter um modelo mais sustentável, mais seguro pro trabalho em cima do dia a dia que a gente vive todos os dias em 24 horas entregando. Então, é um pouquinho da nossa história. A gente vai estar aqui agora aberto a perguntas. Desculpa pelo vídeo que não entrou. Ia durar mais um pouquinho, mas eu passo mais. Tá pronto pra passar? Se der pra passar, ótimo, não tem problema. Dá o total de seis. Seis. Só passa do acidente, então, não precisa passar do rádio fármaco, não, por causa de estar aberto as perguntas. O segundo vídeo do acidente. Do rádio fármaco, depois eu passo pra vocês, que é mais de precisão. A gente abre essa edição com uma pesquisa sobre um profissional que... se a voz dela apareceu, o vídeo vai aparecer já já. A gente está experimentando isso com vocês. Eu estou muito satisfeito com vocês, mas a cada dia surgem coisas novas. E eu acho que é um pouco disso, né? Vocês percebem que cada drone tem um impacto diferente do novo. A gente abre essa edição com uma pesquisa sobre um profissional que enfrenta todos os dias o trânsito perigoso das grandes cidades. É, uma profissão cada dia mais comum nas metrópoles, né? Um estudo da Unicamp revelou que o estresse é a principal causa de acidentes com os motoboys. Um terço deles já sofreu algum acidente durante as entregas. A Alisson tinha uma moto e precisava de dinheiro. Foi assim que começou há quatro anos na profissão. Poder trabalhar de uma forma mais livre é um dos maiores atrativos pra quem decide se tornar um motoboy. Cada dia você está num lugar diferente, cada hora você está num lugar diferente, conhece pessoas e viaja bastante. A pesquisa da Unicamp mostra que eles têm em média 22 anos, ensino médio completo e veem na profissão a primeira chance de emprego. Começam muitos jovens numa rotina estressante. A carga horária média é de nove horas por dia. A pressão pra entregar rapidamente documentos e refeições é grande, tanto de empregadores quanto de clientes. É uma vida muito estressada, cansativa, muitas dores no corpo. Não pode atrasar as entregas, às vezes a gente é obrigado a correr um pouquinho a mais. 30% dos motoboys entrevistados já sofreram um acidente de trânsito trabalhando. A pesquisa revela um outro dado preocupante. A maioria dos casos está relacionada ao estresse emocional. A cada sintoma de estresse, como irritabilidade, insônia, dor no estômago, aumenta em 48% o risco de sofrer um acidente. Já caí várias vezes, eu nunca quebrei nada, mas já tem muita reladura no corpo. Eu fiquei afastado do serviço, depois voltei de novo. Mas a pesquisa indicou que o número de acidentes com esses profissionais não é maior que o de casos envolvendo motociclistas em geral. Só na cidade de São Paulo, no ano passado, foram 536 mortes. 10 a 20% são motoboys, mas é uma categoria muito perigosa. Que profissão tem tantos mortos assim no Brasil? Para diminuir a ansiedade, o estresse, muitos deles confessam usar drogas durante o expediente. A mais consumida é a maconha. Só 36% dos motoboys admitem que são imprudentes e que se arriscam no trânsito. Este é o comportamento daqueles que têm menos de 3 anos de profissão. Os experientes se preocupam mais com a própria segurança e a dos outros. Eu não corro, né? Prefiro voltar para casa, de muito desvitado. Você vai na boa? Eu vou na boa. Deixa o patrão falar. Bom, gente, vocês entendem um pouquinho por que o nosso trabalho com o drone delivery é necessário e importante. Um dado importante que foi falado aqui, que esses 36 mortes em 2014, o dado de 306 mortes é do ano passado, caiu um pouco. Uma boa parte disso não é motoboy, acredita? É motociclista. Motociclista que vai para a rua de domingo, de semana, e se aventura via corredor da Marginal, da Rádio de Aleste, e aí não tem a habilidade necessária. Mas também existem a imprudência de algumas pessoas, alguns profissionais, que infelizmente faz com que aconteça o acidente. Isso quando o motoboy não é afetado diretamente sem ele ter culpa. Porque isso acontece bastante, no caso, infelizmente, do meu, foi o que aconteceu no Ronaldo, na Rádio de Aleste, que um ônibus pegou ele e nem viu ele. Então, pessoal, a gente promove essa palestra para que vocês tenham a ideia e a possibilidade do quanto é importante um trabalho para já do Drone Delivery. E a oportunidade que isso pode trazer para todo mundo aí, que é um campo gigantesco de serviço, tá bom? Vamos abrir para as perguntas aqui. Muito obrigado a todos e estamos à disposição. Oi. Tudo bom? Meu nome é Felipe, eu estudo Engenharia Aeronáutica e na nossa indústria se fala muito, principalmente a Boeing Airbus, sobre a automatização das aeronaves para o futuro. E vocês debateram muito sobre o transporte de pequenas cargas, isso, mas a Uber já está trabalhando com o táxi aéreo, mas vocês acham que tem potencial para abrir um mercado para transporte de grandes cargas de pessoas em massa para substituir ônibus, aviões, a longa distância para tomar uma parcela daquele mercado que você mostrou? Então, do que a gente já vem acompanhando, questão do mercado e pesquisa também nesse setor, a gente vê que é um movimento meio que inevitável. Então, o foco em cargas leves se dá pela urgência até, de tentar agilizar a última milha, ou seja, entregar de forma mais rápida para o cliente final. Então, esses drones para cargas leves eles vão atuar bastante nesse nicho de mercado. A questão de grandes cargas, eu, na minha opinião pessoal, acredito que isso vai acontecer, é a questão de tempo mesmo, o transporte de passageiros também vai acontecer, já está sendo desenvolvido, como você mesmo citou, a Embraer desenvolve um para Uber, na China, a gente tem a I-Hang fazendo também o protótipo deles, a Boeing agora acabou de noticiar o e-Vetol deles também. Então, o transporte de passageiros vai começar a migrar dos helicópteros para os aviões elétricos, que são os Vetol, que são mais seguros e vão trazer como diferencial a questão de autonomia, autonomia no sentido de serem autônomos. você não precisar de ter um piloto para transporte. Claro que é algo passo a passo, isso vai acontecer com o passar dos anos, na medida que a segurança for sendo comprovada. Oi. Bom dia, meu nome é João. Eu queria saber o que é a maior barreira para essas tecnologias serem aplicadas, na sua opinião. É política ou é tecnologia? Boa pergunta, João. Bom, tecnologicamente falando, não existe barreiras, tá? Isso, a tecnologia está bem avançada, os drones conseguem praticamente voar sozinhos. você tem a questão, acho que a única questão tecnológica que talvez eu levantaria é a questão de bateria. Hoje as baterias utilizadas não são muito eficientes, porém, novas baterias a hidrogênio vem sendo já testadas no mercado. Então, essas serão, acho que, as grandes propulsoras daqui a alguns anos dos drones, tá? A outra barreira, de fato, é a barreira regulatória. geralmente inovação ela vem à frente, a tecnologia ela vem à frente, a regulamentação vem correndo atrás. Então, mesmo você tendo toda uma tecnologia, todo um aparato pronto para uso, se não for regulado e autorizado, você não vai poder usar. Então, isso é o que acontece hoje no mundo inteiro, né? Todas as empresas de drone delivery no mundo hoje estão trabalhando em conjunto com as agências reguladoras para possibilitar o seu uso de forma comercial e de forma segura. complementando, querido, no que você falou, há uma barreira também grande na parte governamental, mas não a ver com a ANAC, não a ver com o DSEA, né? Que faz o regimento nosso do transporte aéreo por drone. Mas nas próprias situações da saúde brasileira, como a Anvisa, CRF, né? Existem leis aí que são de mesma propriedade e que nem na moto ainda chegou a liberar. Então a briga para a nossa também é que a gente possa se unir e quem for procurar esse caminho cada vez mais, mostrar que é real, que é possível, mais sustentável, mais econômico e mais rápido para a gente poder, e mais seguro, claro, para que a gente possa chegar ao objetivo. Então tem uma barreirazinha assim, depois da ANAC, depois do DSEA e vem os outros órgãos, tá bom? Oi, eu cheguei no final, mas vamos lá. Meu nome é Magda e eu queria, eu tenho uma curiosidade, quando tiver tempo instável, neve, chuva, vai haver possibilidade de entrega de uma pizza, por exemplo, que ninguém sabe para comprar? Obrigado pela pergunta, na verdade, assim, isso é muito importante, porque nosso projeto Drone Saúde, com a SMX, junto com a Speed Transfer, porque o drone, ele hoje, hoje, 2019, ele está pronto para voar, está aí para fazer, mas tem a limitação em tempos difíceis de condições climáticas, como chuvas e também ventos. Aí entra quem? Os motoboys, os motoristas expressos e também os ciclistas, que também é uma nova porta que a gente está buscando para mais sustentabilidade, então, tem essa condição que é uma caminha com a outra, entendeu? Então, a gente segue junto nesse projeto, porque é, sim, necessário. Obrigado. Chega lá. No futuro, vão ter drones à prova d'água. Pode deixar. Boa tarde, sou o Wellington. eu tenho algumas dúvidas. Em relação a... Vocês têm algum exemplo de algum e-commerce que hoje faz de entrega já na cidade de São Paulo por drone, além da Amazon? Outra coisa, como vocês... Como a gente poderia coletar um produto em uma loja, por exemplo, aqui no Shopping Center Norte e entregar num bairro da Vila Olímpia, tendo em vista de prédios e as casas são todas juntas, como que você encontraria o cliente? Como que faria essa logística? O Emerson até comentou. A Amazon não faz isso. Não faz isso? A Amazon não entrega produtos com drones. Eles fazem testes em alguns locais do mundo, mas não entregam produtos com drones. A questão de utilizar os drones na área urbana para fazer esse traslado que você citou, isso, no momento, não é possível de se realizar por conta da regulamentação. Alô? Isso demandaria um processo de certificação, que eles chamam, de todo o sistema dentro da agência nacional de aviação civil. Então, a gente vislumbra a questão urbana, ela vai acontecer, mas há pequenos passos, começando no interior, pequenas cidades, até você conseguir acumular horas de voo e sem incidentes, você conseguir provar que a tecnologia é segura. Por mais que a gente ache que é segura, você ainda tem que provar para as agências reguladoras que não teremos problemas para quem trafega lá em cima e para quem trafega aqui embaixo. Então, assim, existe todo um processo, inclusive a SMX, ela já está passando por esse processo, de se certificar, para conseguir trazer essa tecnologia para a área urbana. Então, no momento atual, hoje, não é possível de se realizar, mas será. complementando a pergunta do amigo, obrigado, uma questão importante que eu e o Samuel vivemos há pouco, isso que o Samuel falou é extremamente correto, mas para o setor privado, setor público que eu falei agora há pouco do biológico, é possível fazer, porque há flexibilização de regras no setor aéreo para governos, então é importante ressaltar isso. e também tem um projeto dos residenciais de Alphaville, que a gente está buscando, para você ter uma ideia, pensa que é um residencial, uma farmácia que tem uma linha aérea sem tráfego de pessoas, o drone vai e entrega dentro do condomínio, ou seja, num drone port e a partir dali um ciclista ou motociclista chega na casa da pessoa. Então, isso já está sendo praticado hoje. No perfil privado, sim, a gente está cumprindo etapas, mas no público já é possível fazer alguma coisa importante para drone delivery na cidade. Boa tarde. Existe alguma iniciativa para garantir que a entrega ela seja efetuada para o responsável sem o intermédio, por exemplo, de o drone entrega em um lugar e vai o entregador ali depois. Assim como hoje o entregador ele chega, ele entrega para a pessoa, entrega para a pessoa, para o porteiro. Existe algum planejamento já para, tipo, ser assertivo, o drone vai chegar aqui e só essa pessoa vai conseguir retirar? Isso, depende do cenário. O cenário nosso na cidade de Rifaina, a gente entregou praticamente em mãos. A gente entregou na casa da pessoa. Mas não são, você imaginava, não é bem uma casa, é uma casa, tinha um campo de futebol, vamos falar, do lado da casa tinha um campo de futebol. Então, são chácaras, são locais com amplo espaço para você realmente ter capacidade de receber o drone com segurança. Agora, a questão de condomínios, aerobanas, se você for pensar nisso já em larga escala, da forma que vai acontecer vai ser em drone ports. Então, são locais de coleta e locais de entrega. dificilmente vai chegar um drone na porta da sua casa para te entregar em mãos. O Brasil, em termos de arquitetura, as casas no Brasil, a forma como as cidades são construídas, você não tem infraestrutura para receber um drone em casa. Então, o drone vai fazer um traslado de ponto A a ponto B para agilizar aquela logística e a partir do destino ou a pessoa busca o pacote, vai estar a poucos metros da casa dela ou o entregador leva do drone port até a casa em mãos. Obrigado. Ok?